Olá queridos seguidores. Bom vento no nosso canal. Neste vídeo trago para vocês a análise que preparei para o quadringentésimo décimo quarto episódio da série Manet, que o público espera por vocês com muito entusiasmo e curiosidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de mudar para o nosso vídeo. Ser estava muito animado. Ele foi para o quarto se arrumar. Zia estava muito nervosa. Ele não conseguia reprimir seu entusiasmo. Zia disse que o chocolate e as flores estão prontos. Sanger disse que o chocolate chegaria um pouco atrasado. Ele disse que não, que faltava muito pouco tempo, que tinha que recuperar o atraso, e saiu para procurá-lo ele mesmo. Agora que estou casado, tenho que assumir a responsabilidade. Eu posso sair sozinho, disse ele. O marido de Idris ainda estava esperando. Quando viu Zia sair, ele imediatamente agiu. Zia caminhou até o homem. Cara, eu derramei o éterno lenço. Assim que ele saiu do carro, Yaman se aproximou do carro. Irmão, você saiu sem contar a ninguém. Ele disse que se quisermos podemos ir juntos. Zia concordou e eles saíram juntos. E a Zemin estava tentando convencer Semra. Mas Semra não a deixou. A campainha tocou e Tia Sultan chegou. Ele disse que não podia se comunicar com Daigo e Ali. Semra, você não precisa se preocupar. Ele disse que eles foram para a delegacia. Então ela ligou para Daigo, mas ela também não conseguia se comunicar com ele. E Semra começou a ficar com medo. O sultão disse que eu ainda temia que isso acontecesse comigo. Ali saiu com a jaqueta do pai, que ela disse que usaria no meu casamento. Ele disse que se eles tivessem um casamento rápido como Ibu e Kara. E Semra começou a ficar com medo. E a Zemin Daigo olhou para o guarda-roupa e disse que não tinha um vestido branco elegante. Semra estava muito agitada. Yaman e Zia foram à padaria fazer chocolate. Zia disse, está cheio, posso esperar por você aqui. Nesse momento, ela se aproximou do homem para pegar um balão. O homem saiu do carro. Ele foi para Zia. Naquele momento, Yaman gritou para Zia. O homem fugiu quando a viu. Zia e Yaman disse, você está muito feliz em perguntar sobre se era I. Na verdade, eu era mais feliz do que você, disse Yaman. Idris esperou para ouvir o homem. Zia estava esperando por Sisek com flores e chocolate. Quando a flor chegou, Zia congelou. Sisek disse, você parece um conto de fadas. A flor foi para a cozinha fazer café. Zia se perguntou se deveria ajudar Sisek. Yaman disse, calma irmão, você é candidato a namorado. Enquanto as flores preparavam o café, Neslian colocou sal no café de Zia. Zia tomou um golo de seu café salgado. Yusuf disse como você terminou o café salgado. Zia disse que não existia. Nesse momento, Yaman e Seri lembram-se do dia que eles criam. Zia se inclinou sobre a orelha de Yaman e disse para perguntar sobre Sisek. Yaman disse que amamos nossa filha Sisek, nosso filho Zia. Senhor Sanger, dizem que um casamento adequado com uma boa esposa fará uma pessoa feliz nos dois mundos. Eles se amam. Ele disse que cabia a nós dizer sim. Todos se levantaram e parabenizaram. José trouxe os anéis. Sanger os colocou no dedo de Sisek e Zia e cortou a fita. Zia e Sisek foram para o jardim tomar um ar fresco. Ele estava segurando as mãos de Zia Sisek. Eu entendo novamente como um homem se sente sobre você, disse ele. Sisek disse, aprendi o que significa ser amado com você. Zia, não posso sair. Mas eu vou superar isso com você. Ele disse, faremos um tour por Istambul com você no futuro. O sultão ainda estava tocando. Senhora Semra, você disse para não ficar noivo, mas ela disse que iria se casar agora. O amigo de Azemin, ser, já teve um casamento relâmpago. Ninguém quer mais perder tempo, disse ele. Sarah estava muito arrependida. Eu gostaria de deixá-la. Ele disse que iria deixá-los vir agora. Ali e Daigo estavam esperando no carro em seus vestidos de noiva. Jasmine enviou uma mensagem de texto. Eu convenci minha mãe, ela escreveu que você pode vir agora. Ser estava em seu escritório. Zia, ser, disse que eu queria sua ajuda. Disse ser, claro. Zia, ser, tenho medos desde pequena, agora quero superá-los para Sisek. Esse foi o médico que você procurou. Ele se perguntou se ele iria me ajudar. Eu ajudarei ser, é claro, mas o Sr. Aziz deixou este trabalho. Ele disse que me deu uma lista. Ser olhou a lista, mas disse o que seria melhor na situação de Zia. Então Azizi ligou. Como você está? Liguei para te perguntar uma coisa. Zia está com problemas. Eu me pergunto qual médico seria o certo para ele, disse ele. Nesse momento, Yaman chegou e começou a ouvir as conversas. Aziz, ser, disse, como você está? Está tudo bem. Ser, disse que sim, tudo é lindo, como nos contos de fadas. Yaman disse, eu não quero que você veja aquele homem novamente. Ser, disse que não achava ruim. Yaman, faça o que eu digo. Ele não é mais o velho santo, disse ele. Yaman disse que iria ao escritório mais tarde. Aziz a ligou. Ele disse que você nunca mais falaria com minha esposa. Aziz disse, chega, você tem medo de mim e do que eu vou trazer para você. Yaman estava muito chateado. Semra queria encontrar Daigo. Quando ele abriu a porta, Daigo e Ali estavam na frente dele. Esqueci minha identidade emocional. Ele disse que tínhamos um problema urgente. Semra, minha filha, por favor, não fique brava comigo. Eu não gostaria que fosse assim. Vou começar meus preparativos para o noivado hoje, disse ele. O marido de Idris ainda estava esperando por Zia. Idris ligou. Ele disse que terminaria hoje. Nesse momento, Sisek saiu. Eu estava indo para a padaria. O homem seguiu Sisek. A mulher olhando para Daigo e Ali era o marido de Arthur. Ele disse que você terminaria o trabalho dele o mais rápido possível. Ele se perguntou sobre Zia Sisek. Foi quando a mensagem veio. Já fomos, vamos tomar chá juntos. Você virá para a padaria. N foi escrito. Eu estou indo fazer isso. Ele disse que ia sair dessa vez e foi embora. Nesse momento, um carro parou. Havia uma flor nele. O homem bateu em Zia e ele voa em vez de Sisek. A flor estava apavorada. Ele correu para casa. O homem imediatamente informou Idris. Entregue o pacote de raspadinhas. Depois de pegar Zia, você será pego. Quando Yama no encontrou, ele disse, você dirá que Aziz fez esse trabalho. Kazin disse que você mataria Idris e Zia imediatamente. A Semra começou a preparar uma lista para aquisições de compromisso. Eles deram a lista para Daigo e Ali. E eles partiram para conseguir o que está na lista. Amigos, chegamos ao fim desta parte. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Tchau. 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 Tchau.